Olá, meus queridos da primeira série, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Uma aula muito bacana, muito legal, como sempre, né? Todas as aulas de Química são aulas bacanas, são aulas legais. Como é que vocês estão? Tranquilos? Estão bem? Então, pegue o caderno, senta aí agora, aprenda essa telinha e vamos aprender. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal. Hoje nós vamos ver como é que os átomos se encontram dentro das moléculas. Vamos ver a sua orientação espacial ali dentro. Nós vamos estudar nada mais, nada menos do que a geometria molecular. Então, vem comigo aqui agora. Olha só. Geometria molecular é a nossa aula de hoje, é o nosso assunto de hoje, né? Então, sabe aquelas moléculas que às vezes estão em linha reta, às vezes estão em forma de pirâmide, às vezes estão em uma forma tetraédrica? É exatamente como esses átomos estão dentro dessa molécula, os arranjos espaciais delas. Então, o que é a geometria molecular? A geometria molecular vem estudar exatamente isso, o arranjo espacial dos átomos na molécula. Aqui nós temos CO2. CO2, olha só. O carbono no centro ligado, fazendo ligações duplas com dois oxigênios. Aqui nós temos a molécula da água, oxigênio e hidrogênio. Olha só como é que é a estrutura da água. Ela é angular, né? Do CO2 é a linha A. Aqui nós temos a amônia, NH3, né? E assim por diante. Aqui nós temos o CH4, o carbono e os hidrogênios ligados. Olha só, aqui, pessoal, essas cores que tem nesses átomos que a gente acabou de ver, são as cores representacionais de cada átomo, de cada elemento. As cores, quando a gente pega um exercício, quando a gente está lendo um livro, e lá tem o carbono é preto, o nitrogênio azul, o oxigênio vermelho, o hidrogênio sempre representado pelo branco. Então, essas são as cores que representam alguns elementos, aqueles mais utilizados, né? Então, a geometria molecular, nesse caso aqui a gente vai usar essas cores, que é para realmente representar essas moléculas, para vocês entenderem quais são os elementos que estão ali dentro. Ela vem, então, falar assim, ó, como será esse arranjo dessa molécula. Vai ser uma molécula linear? Vai ser uma molécula trigonal plana? Vai ser uma molécula piramidal? Então, a geometria que a gente estuda lá na matemática, ela também vem aqui para ser estudada em química, nas formas, tá certo? Nas formas, nos formatos de cada molécula. Então, continuando, vem comigo aqui. A geometria molecular, conhecida aí como a teoria de repulsão, chamada por Vesper, tá? Então, é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valença. Aqui, meus queridos, vamos lá. Nós temos que revisar a camada de valença. Veja, tudo que a gente estudou na tabela periódica, a teoria do octeto, nós estamos aplicando agora aqui. Nas ligações químicas, nós vamos aplicar aqui também. Então, a teoria de repulsão vai de acordo com a teoria do octeto, da camada de valença. Quantos elétrons esse átomo tem na sua última camada de valença? Lembram? Camada de valença é aquela camada mais longe do núcleo. Qual é o número que me determina a quantidade de elétrons nessa camada de valença, Rose? O número da família. O número da família indica quantos elétrons esse átomo tem na sua última camada. E também nos fala quantos elétrons ele pode receber, ou ele pode doar, ou ele pode compartilhar. Ok? Então, volte aqui comigo. Olha só. A geometria molecular vai depender, então, de quê? Do número de átomos ao redor do átomo central, ou seja, a quantidade de elétrons que esse átomo tem na sua última camada de valença, que, consequentemente, é o número da família. Agora, lembrando aqui, olha aqui para mim. Número da família. Se está na família 1A, quantos elétrons ele vai ter na sua última camada? 1. Tranquilo. Se está lá na família 13A, ou 3A, como a gente também conhece essa família, quantos elétrons ele vai ter na sua última camada? 3. Se está na família 17, ou família 7A, como a gente também fala, como a gente também conhece, quantos elétrons ele vai ter em volta dele? Hã? 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 Isso. 7 elétrons. Então, o número da família determina quantos elétrons esse átomo vai ter ao redor dele. Ok? Volta aqui comigo. Olha só. E depende também da presença ou da ausência, isso é importante, ficar bem frisado, da presença ou da ausência de elétrons não ligantes do átomo central. Aqui, galerinha, preste atenção aqui. Aqui nós vamos falar de átomos, de elétrons, de pares de elétrons ligantes e de pares de elétrons não ligantes. Mas, Rose, não estou entendendo nada. Calma, que você vai entender. É fácil, simples e bem tranquilo. Volta aqui comigo. Então, revisando, geometria molecular depende de duas condições. A primeira, do número de elétrons ao redor do átomo central, ou seja, a quantidade de elétrons que ele tem em volta dele. Quem determina essa quantidade? A família, o número da família. E da presença ou da ausência de elétrons não ligantes no átomo central. Vejamos aqui um exemplo. Eu tenho moléculas diatômicas. Di significa duas. Então, são dois átomos. Moléculas diatômicas são formadas apenas de dois elementos. Não importa se são iguais ou diferentes. Olha aqui. Eu tenho H2. Significa que eu vou ter um H ligado em outro H. São diatômicas. Tenho só dois Hs. Aqui eu tenho HF. Então, eu vou ter um H ligado no F. São dois elementos. Então, eu chamo de moléculas diatômicas. Então, está aqui. O hidrogênio, ele tem um elétron na sua camada de valença. Por quê, Rose? Porque ele está na família 1A. Então, ele tem um elétron na camada de valença. Só que quantos hidrogênios eu tenho? Dois. Então, em vez de ter um elétron, eu terei quantos elétrons? Dois. Quer ver? Olha só. Eu tenho um hidrogênio com um elétron e eu tenho outro hidrogênio com outro elétron. Esse elétron pertence a esse e esse elétron pertence a esse. Agora, os dois compartilham. Lembram da ligação covalente? Onde há compartilhamento de elétrons? Então, aqui os dois compartilham. Neste caso aqui, são moléculas diatômicas. Sobrou algum elétron aqui? Não. Não sobrou elétron. Então, aqui é 100 elétrons ligantes. Ok? A molécula tinha um e tinha um. Esses dois aqui compartilharam. Aqui não tem, não sobrou elétrons nessas duas moléculas. Por quê? Porque eu tinha cada H, cada hidrogênio tem um elétron na sua camada de valença. Então, como eu tenho dois hidrogênios, um desse hidrogênio, o elétron desse hidrogênio, vai ser compartilhado com o elétron desse hidrogênio. Então, ficou dois elétrons. Tranquilo. Certinho? Então, volte aqui comigo. Então, olha só. Como fica a ligação? Desse jeito aqui, ó. Significa que nessa pontinha aqui, ó, existe o elétron de cada um deles. Só que esse tracinho significa dizer o quê? Que esse par de elétron está sendo compartilhado. Ok? Então, olha só. Volte aqui comigo. Moléculas diatômicas. Ou seja, moléculas formadas por dois elementos químicos. A sua geometria sempre será o quê? Linear. Anote isso daí. Moléculas diatômicas, onde tem apenas dois elementos, sempre. Não importa se são elementos iguais ou se são elementos diferentes. O importante é que seja diatômicas. Tenha dois elementos. Dois átomos. Terá uma geometria sempre o quê? Linear. Anotou aí? Tranquilo? Então, vamos de novo. Moléculas diatômicas. O que é diatômica? Que tem dois elementos. Pode ser dois elementos iguais ou dois elementos diferentes. Então, moléculas diatômicas são, tem geometria o quê? Linear. Sempre linear. Ok? Tranquilo? Volte aqui comigo, então. Vamos ver a próxima. Aqui eu tenho moléculas tri. Tri significa o quê? Três. Triatômicas. Três átomos. Né? Então, aqui, olha só. Eu tenho H2 e um oxigênio. Eu tenho a molécula da água. Eu tenho três átomos aqui. Dois hidrogênios e um oxigênio. Aqui é o CO2. Eu tenho um carbono e dois oxigênios. Aqui eu tenho o HCN, onde eu tenho o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio. Então, moléculas triatômicas. Vamos ver a geometria de uma molécula triatômica. Vamos lá. Sem elétrons não ligantes. Então, nós vamos ver a primeira condição. A primeira condição será essa. Sem elétrons não ligantes. Então, aqui eu tenho o CO2, onde temos quatro elétrons, o carbono. Tem quatro elétrons na sua chama-camada. Por quê, Rose? Porque o carbono está na família 14 ou 4A. Então, ele tem quatro elétrons em volta dele. E temos também quem? O oxigênio. Cada oxigênio está na família 16 ou 6A. Então, ele tem quantos elétrons em volta dele? Seis elétrons. No total, nós temos exatamente 16 elétrons dentro dessa molécula aqui. Eu tenho 16 elétrons exatamente dentro dessa molécula aqui. Eu tenho os quatro do hidrogênio e eu tenho 12 dos dois oxigênio. Ok? Tranquilo? 12 mais 4, 16. Por que 16, Rose? Porque eu tenho dois oxigênio. Cada oxigênio tem quantos? Seis. Então, vamos lá. Olha só. Eu tenho o carbono, que é o átomo central, porque ele tem a maior quantidade, né? Ele faz o maior número de ligação. E o oxigênio. Então, aqui tem os quatro átomos do carbono, porque ele está na família 14 ou 4A. Então, o carbono tem quatro elétrons, precisa receber mais quantos elétrons? Quatro, para ficar estável, né? Lembra da regra do octeto? E aí, nós temos os átomos ao redor do oxigênio. Cada oxigênio tem seis elétrons ao redor. Por quê? Porque os oxigênios são da família dos calcogênios e tem seis elétrons. Perfeito. Estão estáveis? Não. Não estão estáveis. O carbono precisa ganhar quatro elétrons e os oxigênios precisam ganhar dois elétrons. Ganhar, não. Compartilhar. E aí, o que acontece? O oxigênio vai compartilhar com o carbono, esse oxigênio, e o outro também vai ter que compartilhar. Então, não sobrou pares de elétrons não ligantes. Olha só. O carbono tem oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ficou estável. E cada oxigênio também tem oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mesma coisa, o outro oxigênio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, significa que elas estão estáveis. Não precisa mais compartilhar nada. Então, aqui nós temos exemplos de não ligantes, né? Vejamos aí como é que seria. Então, moléculas triatômicas que não têm ligantes, tá? Que não têm ligantes. Temos aí uma molécula também de geometria o quê? Linear. Aonde faz um ângulo de 180 graus. Esses tracinhos aqui significam os elétrons que estavam lá do outro lado, lembra? Os pares de elétrons. Em cada coisinha desse são os pares de elétrons. Então, moléculas triatômicas sem ligantes têm a geometria o quê? Linear. Moléculas diatômicas têm a geometria o quê? Linear. Isso tem que ficar bem claro, bem nítido para vocês. Moléculas diatômicas, que têm dois átomos. Podem ser iguais, podem ser diferentes. Têm geometria linear. Se escreve sempre ela, se desenha sempre ela. A geometria dela sempre será linear. Moléculas triatômicas, que têm três átomos diferentes. Ou pode ter igual também. O quê que vai acontecer com elas? Moléculas também sem ligantes, sem sobrar par de elétrons, que eu vou já mostrar para vocês aqui. Também tem a geometria o quê? Linear. Tranquilo? Então, vem comigo aqui. Vem a próxima. Moléculas triatômicas com elétrons não ligantes. Então, porque vai sobrar pares aí. Eu tenho a molécula da água. H2O. Então, cada hidrogênio tem um elétron. Por quê? Porque cada hidrogênio está na família 1A. Então, ele tem um elétron na sua última camada. Cada oxigênio tem seis elétrons na sua última camada. Por quê, pessoal? Porque o oxigênio pertence à família dos 16 ou 6A. Ou seja, a família dos calcogênios. No total, nós temos oito elétrons. Eu tenho um, dois, que são dois hidrogênios. Então, eu tenho dois. Com mais um, com mais seis, oito. Então, eu tenho oito elétrons para ser distribuídos aí. Então, vamos começar lá com o oxigênio. Cada oxigênio tem que ter seis elétrons. Não é isso? Seis elétrons. É isso mesmo. Peraí, só um pouquinho, porque eu não determinei aqui. Opa, 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 opa. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui. Ai, agora já era. Peraí. Deixa eu voltar aqui para frente. Aqui. Então, aqui. Cada hidrogênio vai entrar com um eletrozinho. Está aqui. Esse eletrozinho aqui pertence a esse hidrogênio. E esse aqui é esse hidrogênio. O oxigênio ficou com quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok? Só que ele sobrou, olha. Esse aqui está fazendo par com esse. Esse aqui está fazendo par com esse. Porque cada hidrogênio se estabiliza com quantos, pessoal? Com dois, né? Deixa eu apagar aqui. Cada hidrogênio se estabiliza com dois. Então, o oxigênio está emprestando esse para o hidrogênio. E o hidrogênio está emprestando esse para o oxigênio. Está aqui. Cada hidrogênio ficou estável. E o oxigênio, por sua vez, também está estável. Tranquilamente aqui estável. Só que, preste atenção, sobrou dois parzinhos de elétrons aqui, ó. Que não teve ligação com o hidrogênio. Então, sobrou dois pares não ligantes. Dois pares de elétrons que não ligaram. Então, em consequência disso, olha só como é que vai ficar a geometria da água. Moléculas triatômicas, quando não tem pares ligantes, ou seja, quando sobra pares ligantes aqui, o que é que vai acontecer com eles? Vai me dar uma geometria angular. Vai me dar uma geometria angular. Então, moléculas triatômicas, quando sobra pares de elétrons, que a gente fala elétrons não ligantes, porque sobrou, formam a geometria angular. Quando elas são o quê? Triatômicas. Veja, por que a água é triatômica, né? Ela é porque tem três elementos. E por que ela é angular? Porque esses pares de elétrons aqui, do oxigênio, faz com que a molécula, faz com que o hidrogênio se abaixe, né? Tenha uma repulsão entre eles ali e não deixe eles ficarem em linha reta, fazendo ter aí um ângulo de 104,5 graus. Ok? Então, vamos lá. Presta atenção. Moléculas diatômicas. Geometria linear. Moléculas triatômicas. Sem sobrar ligantes. Sem ter par de elétrons sobrando. Qual é a geometria? Linear. Agora, quando eu tenho moléculas triatômicas e tem pares de ligantes que sobraram, então, eu tenho a geometria angular. Simples, né? Bem legal, né? Volta aqui comigo, vamos lá. Vamos continuar. Moléculas tetra. Tetra quer dizer quatro. Quatro átomos, né? Então, aqui eu tenho três de hidrogênio com mais um do boro. Quatro. Amônia, quatro. Três hidrogênios com nitrogênio. E o PCl3 ali também quatro, porque eu tenho três Cl mais um fósforo. Então, moléculas tetratômicas. Vamos ver a geometria delas aí. Vamos começar. Sem elétrons não ligantes. Aqui nós temos uma particularidade que nós vamos falar agora. Vamos lá. O hidrogênio nós temos, cada hidrogênio tem na sua última camada um elétron. Por quê? Porque ele pertence à família 1A. Cada boro está na família ali que ele tem uma condição para ele. O boro, ele é estável com seis elétrons. Essa, vira aqui para mim, pessoal. Essa é a grande regra, a grande exceção da teoria do octeto. O boro, ele se estabiliza com seis elétrons. Anota isso aí. É a regra, é a exceção. É a exceção do octeto. Da regra do octeto. O boro é a exceção da regra do octeto. Está certo? Eu não falei nisso ainda. Na época eu não tinha falado, mas agora eu vou falar porque a gente vai usar principalmente na geometria. Então, o boro é uma exceção na regra do octeto. Ele fica estável com seis elétrons. Está bom? Então, venha comigo continuar. Então, o boro tem três elétrons. Ele precisa ter seis elétrons para ficar estável. Aqui nós temos três hidrogênios e o boro com três. Como é que ficaria aqui a organização? Então, ao todo, nós temos seis elétrons. Nós temos três do hidrogênio, né? Cada hidrogênio com um. Como nós temos três hidrogênio, três. E três do boro, nós temos um total de seis elétrons para trabalhar aqui. Então, aqui está a estrutura do BH3. Nós temos o boro, cada boro e os seus hidrogênios ligados aos seus hidrogênios. Cada boro com três. Então, essa daqui é do boro, essa daqui é do boro e essa daqui é do boro. E cada hidrogênio também com o seu um lá. Esse é do hidrogênio, esse é do boro, esse é do hidrogênio, esse é do boro. Esse é do boro, esse é do hidrogênio. Esse pode ser do boro e esse é do hidrogênio. Está vendo? O boro com seus três elétrons para ser compartilhado com o hidrogênio. Lembram da ligação covalente, hidrogênio, ligação covalente. Então, aqui há compartilhamento. Deixa eu pensar aqui. Há o compartilhamento. Então, o boro vai compartilhar com o hidrogênio, o hidrogênio vai compartilhar com o boro e o boro vai compartilhar com o hidrogênio. No total, o boro vai ficar com seis elétrons e o hidrogênio, cada hidrogênio com dois. Sobrou algum par de elétrons aqui? Não. Todos estão sendo compartilhados. Não sobrou nada. Então, falamos que não ligantes. Temos elétrons não ligantes. Ou seja, não sobrou nenhum par de elétrons ali. Então, qual será a geometria de uma molécula tetratômica sem ligantes? Será exatamente a trigonal plana, com um ângulo de 120 graus. O que é uma trigonal plana? Por que é que aqui a gente vai colocar a palavra plana? Porque eu consigo ver os três, os quatro elementos no mesmo plano. Eu consigo ver o boro e os hidrogênios no mesmo plano. Por isso que a gente fala trigonal plana. Porque a molécula está no mesmo plano. Está certo? Volta aqui comigo. Então, moléculas tetratômicas, tem quatro átomos, que não tem par ligantes, né? Que não tem ligantes, que não sobrou par de elétrons. É sempre uma trigonal plana, aonde o ângulo entre eles é de quanto mesmo, pessoal? 120 graus. Legal, né? Então, preste atenção. O boro é a única exceção da regra do octeto. Ele se estabiliza com seis. Moléculas tetratômicas, que tem quatro átomos. Se não tivesse, se não sobrar pares de ligantes, a geometria dela é uma trigonal plana. Vem aqui comigo ver o restante. Agora, se a gente tiver, pessoal, vamos pensar comigo aqui minha primeira série. Se a molécula tetratômica com elétrons não ligantes, então, significa que sobrou elétrons. Então, aqui eu tenho o nitrogênio e o hidrogênio. Veja que nós estamos estabelecendo ligações covalentes, apenas entre os ametais e o hidrogênio. Lembram da ligação covalente? Então, temos três hidrogênios. Cada hidrogênio tem um elétron na sua camada de valência, porque o hidrogênio está na família 1A. O nitrogênio tem cinco elétrons, porque está na família 15A ou 5A. O total de elétrons aqui são oito elétrons, que a gente vai ter para compartilhar aí. Então, vamos lá. Nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. O nitrogênio ficou lá com os seus cinco elétrons. Então, está aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Porque ele tem que estar, tem elétron perto dos hidrogênios. Esse aqui pertence ao hidrogênio. Esse pertence ao hidrogênio. Esse pertence ao hidrogênio. Ok? Então, aonde tem hidrogênio, vamos compartilhar. Por quê, pessoal? Porque o hidrogênio fica estável com dois elétrons. Não é isso? E ele precisa se estabilizar. Então, aqui o nitrogênio vai se estabilizar com o hidrogênio. Aqui também ele vai se estabilizar com esse hidrogênio. E aqui também vai se estabilizar com esse hidrogênio. O nitrogênio ficou estável? Ficou. Porque, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ele ficou estável. Mas, Rose, esse lá de cima não teve ligação. Ele não teve ligação, mas ele pertence ao nitrogênio. Então, ele faz parte da contagem do nitrogênio. Ele só não teve ligação com outro hidrogênio. Cada hidrogênio tem quantos? Um, dois, um, dois, um, dois. Então, perfeito. Cada hidrogênio tem dois. Tranquilo. Pronto. Só que ficou faltando um parzinho lá em cima. Esse parzinho aqui, ó, não teve como compartilhar com ninguém. Então, chamamos de elétrons não ligantes, porque eles não conseguiram ligar. Então, moléculas tetraatômicas, quando tem um parzinho de elétrons sobrando, qual é a sua geometria? É exatamente essa daqui. Piramidal. Piramidal. Ok? Veja, esse tracinho significa os elétrons que não foram ligados. E esse tracinho significa que aqui houve o compartilhamento de elétrons. E qual é o ângulo de uma piramidal? Exatamente 107,8 graus. Então, pessoal, é assim que a gente determina a geometria de uma molécula. Fala se dá bacana. Diga se não é legal um trem desse. É muito massa você saber qual é a geometria da molécula que você está estudando. Através da contagem dos elementos, através da regra do octeto, através também das ligações covalentes, que a gente também tem que aplicar aqui. Veja que tudo que a gente aprendeu dessa tabela, nós estamos aplicando aqui. Isso que é muito mais legal. Então, venha comigo aqui continuar essa explicação. Vamos lá. Venha cá. Pensou que acabou? Nada. E as moléculas pentatônicas, eita, atômicas, né, pentatômicas. Pente significa 5, 5 átomos, né. Aqui eu tenho 4 hidrogênios com 1 carbono. Aqui eu tenho 1 carbono mais 1 hidrogênio e 3 Cls. Aqui eu tenho 5 átomos dentro dessa molécula. Então, nós temos 5 átomos aí dentro da molécula. Então, vamos lá. Quando eu tiver moléculas pentatômicas sem elétrons não ligantes. Então, significa que não vai sobrar nenhum elétron aí. Tá? Se não sobrou elétron, falamos que é não ligante. Ok? Perfeito. Então, vamos lá. Aqui nós temos o CH4, onde o hidrogênio tem 1 elétron na sua última camada. Veja que o hidrogênio está sempre participando dessas moléculas. Por quê? Por causa da ligação covalente. Porque essas moléculas, elas têm ligações covalentes. Compostos moleculares são ligações covalentes. Tá? E o carbono tem 4. O carbono está na família 14, ou 4A. E o hidrogênio na família 1A. No total, nós temos 8 elétrons. Rose, eu ainda não entendi de onde vem esse 8. Falando aí, eu escutei aqui. Eu vi alguém falando aí, mas eu escutei aqui. Nós temos 4 com mais 4. Quantos hidrogênios nós temos? 4. Então, cada hidrogênio não tem 1? Então, 1 vezes 4, 4. 4 mais 4, 8. 8 elétrons para ser compartilhado. Então, vamos ver como é que é a estrutura desse elemento aqui. Aqui é um H, tá, pessoal? Porque aqui está branquinho. Cada átomo aí, cada um com a soca, cada um, o hidrogênio, ó. Esse aqui pertence ao carbono, esse é o carbono, esse é o carbono, esse é o carbono. Esse é o hidrogênio, esse é o hidrogênio, esse é o hidrogênio e esse é o hidrogênio. Cada elemento entrou aí com os seus elétrons, tá, presente aí, visível aí na nossa telinha. O que é que vai acontecer aqui? O carbono, ele vai compartilhar seus elétrons com o hidrogênio e vai ficar estável. Ele vai compartilhar esse elétron com o hidrogênio, significa que o hidrogênio ficou estável com 2. Vai compartilhar esse elétron dele com esse hidrogênio, significa que esse hidrogênio aqui está estável. Esse hidrogênio aqui também ficou estável agora, porque vai ter 2 elétrons e esse aqui também está estável. Consequentemente, o meu carbono tem quantos, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ligações covalente a compartilhamento de elétrons. Então, aqui, houve, sobrou algum par de elétrons que não foi compartilhado? Não, né? Todos os pares de elétrons aqui foram compartilhados. Então, aqui, não sobrou elétron para sozinhos. Todos foram compartilhados entre o carbono e o hidrogênio. Então, vem aqui comigo agora ver qual é a geometria dessa molécula. Então, se eu tenho moléculas pentatômicas, onde não sobra par de elétrons ligantes, eu tenho uma estrutura tetraédrica, tá? E o ângulo é de 109 graus e 28 minutos. É assim que a gente lê esse grau ali, tá certo? Matemática, hein? Então, quando temos moléculas pentatômicas, que tem 5 átomos, que não sobra par de elétrons ligantes, que geralmente não vai sobrar mesmo, nós temos uma estrutura aí tetraédrica. Então, pessoal, é assim que a gente começa, que a gente consegue ver, determinar, na verdade, a geometria das moléculas. Ou ela pode ser linear, pode ser angular, pode ser trigonal plana, pode ser piramidal, e ela pode ser tetraédrica. Depende da quantidade de elementos que ela tiver dentro da sua estrutura. Então, ela pode ser pi, valente, né? Tri, bi, diatômica, triatômica, tetratômica e pentatômica. Isso significa a quantidade de átomos que eu tenho dentro daquela molécula. E, dependendo se ela sobra ou não, pares de elétrons, ela tem a sua geometria determinada. Então, vem comigo agora resumir tudo isso. Vem cá, vamos lá. Vamos começar resumindo isso aqui. Então, nós vamos ter os átomos ao redor do central, significa os átomos ao redor do átomo central, não ligantes e a geometria. Então, vamos ver lá. Quando eu tenho dois átomos ao redor do átomo central, dois átomos ao redor do átomo central, ou seja, dois átomos, aqui é dois átomos, né? É não ligantes? Não, não tem. Não sobra pares de elétrons. Qual é a estrutura? Linear, a geometria é linear. Quando eu tenho dois átomos e tem pares de elétrons ligantes, qual é a estrutura? Angular. Né? Angular. Veja, aqui no caso, eu só tenho dois átomos. H2, F2, I2, então eu só tenho dois átomos. Aqui não, aqui eu tenho dois átomos ao redor do átomo central. No caso aqui, a água, não seria três, né? No caso, a água e outros aí. Sim. Tem pares ligantes? Sim. Então, qual é a estrutura? Angular. Três átomos não têm ligantes? Qual é a estrutura? Trigonal. Tenho três átomos ao redor do átomo central e tem não ligantes? Qual é a estrutura? Piramidal. Tenho quatro átomos em volta do ligante sem sobrar nenhum par de elétrons, eu tenho a estrutura tetraédrica. De novo, quando eu tenho apenas dois átomos, somente, ela é diatômica, sem ligantes, ela é linear. Quando eu tenho dois átomos em volta do átomo central, significa que eu vou ter três átomos, né? Com ligantes, né? Ou seja, com pares de elétrons sobrando, a estrutura vai ser angular. Quando se tem três átomos em volta do átomo central, então aqui eu vou ter quantos átomos? Quatro. Sem ligantes, né? Não ligantes. Vou ter a trigonal, ou seja, que vai sobrar, né? Não ligantes. Aqui mais três com ligantes, piramidal. E aqui quatro, o quatro realmente não tem, é a tetraédrica. Esse resumo é bem interessante, bem bacana de você fazer aí, e colocar na parede, até com desenho, podia fazer com desenho, que eu acho que vai ficar bem mais fácil de entender aí os, esses exemplos aqui. Mas a geometria segue esses passinhos aí mesmo. Vem um exemplo aqui, vamos lá comigo, fazer um exemplo aqui para a gente entender isso aqui agora. Opa! Vamos lá. O exemplozinho aqui. Trouxe três estruturas para vocês. Estrutura 1, A2 e A3. Com relação à geometria das moléculas 1, A2, A3, na figura acima, é correto afirmar que a figura 1, eu tenho quantos átomos aqui? 1, 2, 3. Eu tenho 3 átomos em volta de um ligante. Ela está toda no plano. Tem ligante sobrando? Não. Na estrutura 2, nós temos aqui também o nitrogênio com 3 hidrogênio ligado nele, só que aqui nós temos um parzinho o quê? De ligante. Na estrutura 3, nós temos o carbono, aonde nós temos 4 Cl ligado nele. Significa que nós temos 5. Aqui eu tenho uma pentatômica. Aqui nós temos uma tetratômica na A2. E aqui nós temos uma tetratômica aqui também. Então, com relação à geometria das moléculas, é correto afirmar que. Então, vamos lá responder essa questão aí. Essa é a fórmula. COCl2, é a que está lá na primeira. COCl2. Cada carbono tem 4 elétrons, cada oxigênio tem 6 elétrons, cada cloro tem 7, devido ao número da família. Os carbonos estão na família 14, o oxigênio na família 16, e o cloro na família 17. Então, consequentemente, 4 elétrons na camada de valência do carbono, 6 elétrons na camada de valência do oxigênio, e 7 elétrons na camada de valência do cloro. No total, nós temos 24 elétrons aí. Então, temos o carbono ligado aí ao cloro, ao cloro e fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Então, colocando aqui todos os elétrons em volta, nós temos aqui o carbono, que era o amarelinho aqui, significa que essas duas aqui pertencem ao carbono, esse pertence ao carbono e esse pertence ao carbono. Os demais, vermelhinho aqui, pertence ao cloro, são 7, 7, e esse aqui que também vai fazer o compartilhamento. Cada oxigênio vai ter aí, tem 6 que vai compartilhar com carbono. Então, aqui está todo mundo sendo compartilhado aí. Deixa eu apagar aqui. Todos sendo compartilhados. Tranquilo? Certinho aqui? Então, essa é a primeira estrutura. Qual seria o nome dessa estrutura aí? Trigonal plana. Essa é a estrutura trigonal plana. Eu consigo vê-la totalmente no plano. Eu consigo ver todos os átomos no mesmo plano. Essa é a trigonal plana. Tá ok? A trigonal plana. Vamos lá. Na próxima, o NH3. O NH3, lembram que ele tinha um parzinho de elétrons sobrando. Então, cada hidrogênio tem um elétron na sua última camada e cada nitrogênio tem 5. Depende do número da família. O hidrogênio está na família 1A. O nitrogênio na família 15. Então, tem 5 elétrons. Tenham 3 hidrogênios. No total, nós temos 8 elétrons ali para partilhar. Então, cada nitrogênio, o nitrogênio vai estar ligado com os hidrogênios. Cada hidrogênio com 1 e o nitrogênio com 5 elétrons. Esse nitrogênio vai fazer o compartilhamento com o hidrogênio. Esse aqui com o hidrogênio e esse aqui com o hidrogênio. Cada hidrogênio ficou estável. Consequentemente, o nitrogênio também ficou estável. Só que esse parzinho de elétrons aqui não foi compartilhado. Então, qual seria a estrutura dela? Piramidal. Onde eu tenho aí 4 elementos e tem um par de elétrons sobrando. Vamos lá para o CCL4. É um penta. É um penta, tem 5. Então, é um penta. Significa que não vai sobrar nenhum par de elétrons também. Todas que têm penta, não sobra penta atômica, não sobra par de elétrons. E a sua estrutura só pode ser uma. Veja, o carbono vai compartilhar 1 com o cloro. Então, o cloro vai ficar com 7. Vai compartilhar mais esse aqui com esse cloro. Esse cloro ficou com 7. Vai compartilhar mais esse aqui com o cloro. O cloro ficou com 7. E mais esse aqui com o cloro. E o cloro ficou com 7. Consequentemente, cada carbono ganhou 1 de cada cloro. Como são 4 cloros, 4 mais 4, 8. Então, o carbono ficou estável e o cloro ficou estável. Qual é a estrutura dela? Seria a tetraédrica. Qual é a resposta correta? É a letra D de dado. Bem, pessoal. É assim que a gente determina a geometria. Está certo? Vem aqui comigo. Eu quero mostrar para vocês uma coisa agora aqui. Abre a postila de vocês e na página 193. Está aqui? Dá para ver? Dá para ver aqui? Na página 193. O zun está aqui. Então, abre essa postila nessa página aqui. 193. Dá para ver? É isso aí. 193. Está vendo essa atividade aqui, ó? Essa atividade de aprendizagem é essa aqui que vocês vão fazer agora aí na sala de aula. Então, vão fazer a página 193 e a página 194. Até a questão de número 3. Agora, eu quero que vocês olhem essa atividade aqui, ó. A tarde, no turno contrário, é importante vocês fazerem essa atividade aqui, integradora. Essa atividade integradora, vocês vão fazer a geometria das moléculas com massinha e palitos de modelar. Então, vocês vão brincar com essas estruturas geométricas aí. Nelas, eu indico, acho que dou exemplos de algumas aqui, para que vocês façam elas aí. E vai ser bem legal, bem interessante. Então, essa, vocês podem aí, como é que fala? Vocês podem brincar, pode fazer em grupo, pode fazer outras, pode inventar, pode pegar o livro aí de química e ver outras aí que você queira fazer e fazer todas que você quiser fazer, bem legal, tá? E falava, olha, isso aqui é piramidal, isso aqui é tetraédrica, por quê? Porque sobra par de elétrons, porque não sobra par de elétrons. Pode fazer os elétrons com as bolinhas coloridas, pode fazer coraçãozinho, triângulo, retângulo. De um jeito que você quiser fazer xzinho, para identificar quantos elétrons cada elemento tem aí ao redor da sua última camada de valência. E brincar, brincando, vocês vão aprender e ampliar muito mais o conhecimento de vocês. Ok? Então, ficamos aqui. Vocês vão fazer agora os exercícios da página 193 e 194. E na próxima aula, a gente volta corrigindo essas atividades aí, ó. Um beijo grande e até a próxima aula. E aí